Programa recomendado para todos os públicos. Legenda Adriana Zanotto 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 Colégio Vera Cristo Há 20 anos fazendo educação de boa qualidade O nosso objetivo é fazer seu filho um campeão de sucesso A sua escolha faz o futuro do seu filho Colégio Vera Cristo Da educação infantil à terceira série do ensino médio Rua Padre Pedro Ribeiro 506 Centro de Juazeiro do Norte Fone 3511 3861 Colégio Vera Cristo A Casa de Saúde São Miguel Vem oferecer à comunidade cariliense O mais moderno e sofisticado serviço de hemodinâmica da região Dispondo de cateterismo cardíaco Angioplastia, arteriografia, colocação distente Dentre outros serviços Dispomos do mais sofisticado equipamento adquirido Para melhor atender os seus pacientes Casa de Saúde São Miguel Aqui cuidamos bem da sua saúde Zelando pela sua vida Rua José Pinheiro Esmeraldo No bairro São Miguel Fone 3523 2380 Na Cidade do Crato Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, zoou, feriu meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amarramente, pedindo pra ser feliz Você tá se achando bacana Gostoso, mulher não pintou saudades Tô sabendo, vai correr pro meu portão Farmácias Fernandes No dia a dia com você Qualidade em serviço Prazer em atender Farmácias Fernandes O sorriso e a missão Mais saúde em suas mãos Nós cuidamos de você Farmácias Fernandes Aqui no nosso Cariri Prazer em lhe servir Presente em todo momento Farmácias Fernandes E aí, gata, vamos almoçar lá em casa hoje? Bora! Qual é o menu? O arroz é menu? É o arrozinho com feijão, com macarrão, com apaçalquinha e frango Frango? Isso mesmo, gata, frango E comprasir frango aonde? Lá no açougue de Chico Parque de Bode Terme livre, meu filho Eu sou uma moça de família Só como frango da Frangolândia Galeteria Tem? Arriego, gata E joias e toques Frangão? É só na Frangolândia Galeteria É frangão na brasa Uma super máquina A famosa TV do cachorro E o bichão ainda vem Com farofa, vinagrete E uma cebolinha assada E lá também tem Paião Linguiça Toscana Macaqueira cozida Amataí, o telegaletão 3511-0444 Pedidos 3511-0444 Ou www.frangolândia.com Frangolândia Galeteria O frango nosso de cada dia Basta um pouquinho de amor Pra sua vida florir Ganhar mais formas de cor Pra ser feliz e sorrir Só na Gigi você vai encontrar Tecidos, cama, mesa, banho E tudo para o seu lar Vestir a vida com mais emoção Gigi tecidos, aloja todo o seu coração Sonhando em comprar um carro, né? Não Melhor, você está sonhando em comprar um imóvel Você só queria financiar suas dívidas Seja qual for o seu sonho A Sanremo Imobiliária Ajuda você a realizar Adivinha como? A Sanremo Imobiliária Facilita crédito para pessoas físicas e jurídicas Mesmo que você esteja negativado Fale com a Sanremo Imobiliária Ligue 0800-883-0674 Ou 4003-2115 Sanremo Imobiliária Sonho bom é sonho realizado JK Residencial Obras Iniciadas Descubra um lugar planejado Para integrar e oferecer Qualidade de vida Pioneiro em Juazeiro do Norte O empreendimento JK é um projeto inovador e de alto padrão Localizado nas proximidades do Ingra Hotel e da Avenida Leão Sampaio Trata-se de um lugar arquitetado Para reunir os mais modernos conceitos de beleza Segurança, comodidade e infraestrutura Você pode aproveitar um grande complexo de lazer Inspirado nos mais altos padrões de qualidades de vida e bem-estar Com quadra, campo gramado e um maravilhoso conjunto aquático Inspirado nos mais altos padrões de qualidades de vida Central de Vendas ao lado do Hospital Regional Telefone 3571-2404 Juazeiro do Norte JK Empreendimento Realização da incorporadora Central Parque TV Verde Vale, Canal 13 Volta Ando com o programa Tarde é Nossa Dessa segunda-feira Deixa eu falar aqui da Cariri Gás, gente Lembrar que a Cariri Gás é o melhor gás do Brasil Você vai encontrar lá na Cariri Gás, viu? Vai lá com a minha amiga Claudinha É assim, ó Faltou gás Você liga 0800-280-2727 0800-280-2727 É o telefone da Cariri Gás Cariri da Sorte Chegou, Valtão? Só lembrar pra você que o Cariri da Sorte Todo domingo é um show de prêmios pra você Você adquire o seu título E todo domingo às 11 horas Aqui na TV Verde Vale Através de um boom de emissoras de rádio Tem um show de prêmios pra você Cariri da Sorte A daqui é do Cariri O Pirão de Peixe é aberto de terça a domingo Ali na Vila Carité Carité Meu amigo Zezon Grande abraço pra você O melhor Pirão de Peixe do Cariri É lá no Zezon, viu? Telefone pra você ligar E pedir o bairro de dois Peixe frito É no 3512-2814 Pirão de Peixe A ideia que deu certo Olha, o estúdio da TV Você vê, pastor, como tá bonito, limpinho? Acho que tá branquinho, né? Isso é a telefaxina, gente É Se você tá precisando de uma faxina geral Aí na sua casa, seu escritório, na sua empresa Você é só ligar pra Telefaxina Que você vai ver a diferença, viu? Conheça o nosso serviço Olha aí Confere aí Limpeza doméstica Limpeza pós-obra Serviço de capatais Manutenção de jardins Anote o telefone 3571-2939 3571-2939 Olha, daqui a pouco vamos conversar com o presidente da Do projeto Canaã Projeto de reabilitação Ontem, mais uma vez, nós estivemos lá Nosso presidente estava viajando, né? Ele vai dizer pra onde ele foi Que ele disse que a festa é a coisa mais linda, né? Ele vai dizer Ontem ele esteve aniversariando A gente tava lá Inclusive o pastor Gabriel Eu quero aqui de público agradecer Ele foi o mensageiro pregador da manhã de ontem Lá no projeto Canaã E foi uma bênção E levou uma palavra profética E teve muitos corações Que se derramaram diante do Senhor Foi muito lindo, viu? O céu se abriu ontem Lá no projeto Canaã Com a presença do pastor Gabriel Antes da palavra, pastor Eu queria agradecer de público aqui O seu carinho E a sua presença lá Com toda unção Com todo o Espírito Santo Que você tem Que a gente sabe Que você é um homem de Deus E edificou muitas vidas E levou uma palavra profética Do conforto E falou do reino de Deus Foi muito bom Muito obrigada Boa tarde, Marled Eu que agradeço Pra mim é sempre um privilégio Poder meditar na palavra do Senhor A oportunidade de servir a Ele E assim, o desejo do nosso coração É poder ser usado por Deus Pra poder ajudar A alcançar aquelas vidas Que realmente estão precisando Aqueles homens ali naquela situação É tão difícil Mas o que eu disse pra eles É o que realmente eu acredito Que aquele lugar É um lugar de recomeço Não é um lugar de fim Se eles tomarem uma decisão Em favor de Jesus Na direção de Jesus Cristo Eu não tenho a menor dúvida Que a vida deles Serão transformadas Eles serão completamente mudados E começaram uma nova história E como é que você gostou? Como é que você viu lá o nosso projeto? Eu gostei muito de estar ali Um ambiente de muita paz Uma oportunidade que eles estão tendo De serem ajudados ali Um lugar muito agradável Eu tenho certeza que Deus Está operando naquele lugar Eu pude ver Ali enquanto eu estava ministrando Olhos sinceros Corações abertos Pessoas que realmente estão Querendo Deus Nas suas vidas E assim E Deus se alegra com isso Porque Como a gente sabe A Bíblia diz que Deus Resiste aos orgulhosos Mas Ele concede graça Aos humildes Então eu vi pessoas ali Que estão com seus corações Quebrantados diante de Deus Prostrados diante de Deus Vendo Jesus Como realmente A única esperança Para as suas vidas E quando a gente chega Nessa situação Realmente A nossa fé se manifesta Deus opera E eu creio que Deus Ele vai mudar a história De muitas pessoas ali Eu pude ver isso ontem E eu só tenho a agradecer Para mim é um privilégio E eu espero que A gente possa ter Outras oportunidades De estar ali Parabéns a vocês Que tem feito esse trabalho Toda a equipe Ali que está envolvida Assim que Deus continue Dando força Dando graça Porque a gente sabe Que é uma renúncia Também que vocês fazem Do tempo Renúncia financeira Porque eu sei Que vocês também investem Do dinheiro Que Deus possa estar Levantando parceiros Que possam ajudar Com materiais Com dinheiro Enfim Para que haja O suprimento Daquelas pessoas Que estão ali Nós não podemos Rejeitar As pessoas Que estão naquela condição É o amor de Deus Que transforma vidas Então nós precisamos Ser o canal de Deus Para esse amor Para o manifestado Esse amor Então que Deus continue Abençoando vocês Fortalecendo Que Deus a cada vez mais Vá dando a direção Para que as coisas Vão melhorando A cada dia ali E vocês possam ver Testemunhar Grandes coisas Que Deus vai fazer Na vida daquelas pessoas Eu digo Pela fé Eu acredito Que dali Sairão grandes homens Para a sociedade Grandes homens de Deus Pessoas com famílias Casamentos restaurados Relacionamento entre pais e filhos Filhos e pais restaurados Vocês ainda vão ter a oportunidade De abrir espaço Quem sabe aqui Nesse programa Para muitos testemunhos Que vocês vão conhecer Porque Deus Eu sei que ele pôs a mão Sobre aquele lugar Para transformar aquelas Amém Eu creio Olha que coisa boa Viu Chega a gente fica feliz Né Perereca Daqui a pouco Eu vou conversar Com o nosso presidente Perereca Aqui no nosso programa Exatamente Está todo mundo lá Júnior Um abraço para você Para o Neguinho E para todos os nossos alunos Que estão aí na frente da TV Assistindo o nosso programa Aí o pastor Que vocês gostaram tanto Ah pastor Eles gostaram tanto de ter Gostaram demais Quando é que ele vai voltar Quando é que ele vai voltar Eu digo muito em breve Ele vai vir Nem que seja uma vez no mês Mas ele vai vir visitar Você vai né Pode contar comigo Então você que está em casa Nossos alunos aí do projeto Você que está precisando Também hoje De uma palavra profética Está precisando de um milagre Está precisando de uma esperança De renovar Como ele disse De recomeçar Chegou a sua hora Esse programa da segunda-feira É um propósito Que nós temos com o nosso Pai do céu Com o nosso salvador Com Deus Com Jesus Cristo Independente de qualquer coisa Eu não quero saber O que dizem O que deixam de dizer Aqui a nossa direção Nessa segunda-feira Sempre começando a semana Inclusive Era na sexta-feira E a minha equipe Aqui a nossa equipe Aqui disse Marlene Teria embora na segunda Para começar a segunda-feira Falando com Deus Buscando as coisas do alto Entregando a nossa semana A Cristo E toda a minha equipe Toda a nossa equipe Da tarde é nossa Já está envolvida Com esse projeto Da segunda-feira Já está envolvida Com esse espaço Que a gente abre aqui Para mim Para eles E para você É hora de falar com Deus É hora da ministração Da palavra Com o pastor Gabriel Gibara Momento de fé Momento de fé Mais uma vez Boa tarde Para você que está em casa A todos que estão aqui Nesse estúdio É uma alegria Muito grande Poder mais um dia Ter a oportunidade De compartilhar A palavra do Senhor Com você E hoje eu quero convidar você A abrir a sua Bíblia Ou prestar atenção No que está escrito No livro de Salmos No capítulo 121 Salmo 121 Onde a palavra do Senhor Diz assim Levanto os meus olhos Para os montes E pergunto De onde me vem o socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra Muitas vezes na nossa vida E ninguém está isento De acontecer isso Passamos por momentos De dificuldade Momentos de vale Momentos em que Nós achamos que não há mais saída Para os nossos problemas Em diversas áreas Talvez você seja alguém Que tem ido de médico A médico Ido a hospitais Prontos socorros E não tem encontrado a cura Para uma doença Para uma enfermidade Seja em você mesmo Seja uma pessoa querida Talvez você seja Seja alguém que esteja aí Há meses ou até anos Lutando por uma porta De emprego Para que você possa Prover Sustentar a sua família E você não tem encontrado Uma oportunidade estável Para isso Talvez você tenha sido Uma pessoa Que tem sofrido Na sua alma Com depressão Com tristeza Com a perda De um ente querido Com uma ferida Que lhe causaram Talvez até Por alguma injustiça Talvez você tenha Andado por aí Vivo Mas vivendo Dentro de você Como alguém que está Morto E sem vida Isso pode acontecer Com qualquer um Todos nós Passamos por dias maus E nós precisamos Acreditar que Apesar dos dias maus Existe um Deus Que muda Nossa situação E abre as portas Para que o milagre Aconteça na nossa vida Nesse início de semana Eu quero convidar você A ter a sua fé Em Jesus Cristo Renovada A ter a sua esperança Renovada E que você possa fazer Como o salmista O salmista disse Levanto os meus olhos Para o monte E me pergunto De onde me vem o socorro Muitas vezes A gente está numa condição Que a gente olha Para um lado E para o outro Não há mais saída Humanamente Não há mais saída Mas eu quero dizer a você Que quando Principalmente Quando chega nesse momento Em que com as nossas Próprias forças Com as forças Das pessoas À nossa volta Nós não podemos mudar A nossa circunstância Nós não podemos resolver Um problema Essa é uma grande Oportunidade Para nós manifestarmos A nossa fé Porque a fé É a esperança Das coisas Que se não veem Ou seja É aquilo que eu não vejo Mas eu creio Que vai acontecer Porque existe um Deus Que é poderoso Para fazer o milagre Então o salmista diz Eleva os meus olhos Para o monte De onde me virá o socorro Talvez você esteja assim hoje Você esteja numa situação Lá embaixo Você olha para um lado Olha para o outro Não tem saída Mas quando você olha Para cima Quando você olha para o alto Você diz De onde me virá o socorro E o socorro Meu querido e minha querida Não está em religião O socorro não está em homens Não está em mim Como pastor Não está em nenhum tipo De denominação religiosa O socorro Para as nossas vidas Não vem De pessoas Não vem de coisas Que muitas vezes Tem gente Que tem até muito dinheiro Mas não consegue resolver Os seus problemas A verdade é que O nosso socorro Vem do Senhor E eu acho lindo Quando o salmista diz assim O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra O que é que significa isso Ora Deus ele é O todo poderoso Não há nada Que ele não possa fazer Olha a sua volta Olha a natureza Veja tudo que Deus criou Será que Deus não poderia Mudar a sua sorte Será que Deus não poderia Mudar a história Da sua vida O Deus que deu a vida Do próprio filho dele Jesus Cristo Para morrer na cruz Por você O que mais ele não poderia fazer Para transformar a sua vida Em algo melhor Então eu quero dizer para você Que você pode estar passando Por uma situação De extrema dificuldade Você pode não estar vendo Saída em nenhum lugar Eu convido você Nesta tarde A tirar os olhos Do problema Eu não estou dizendo Que você vai ignorar O problema Mas você vai tirar Os olhos do problema E vai colocar Os olhos em Deus E você vai saber E vai lembrar Que Deus é todo poderoso Para ajudar você A sair dessa circunstância Difícil Porque ele criou Todas as coisas Os céus e a terra E ele é todo poderoso Para mudar a sua sorte Então levante De onde você está Talvez você esteja No início de depressão Numa tristeza profunda Talvez você ache Que não tem mais jeito Não, eu não vou colocar Mais meu currículo Não há mais oportunidade De trabalho Não, eu não vou mais Procurar médico nenhum Porque não tem mais jeito Esse problema Para minha família Não tem solução Ei, pare agora Em nome de Jesus Pare agora Em nome de Jesus E eleve os seus olhos Para os montes Ou seja Eleve os seus olhos Para si E olhe para Deus E creia que Deus Ele pode mudar a sua vida Coloque tudo diante dele agora Seja sincero com seu coração Diga Senhor Eu não consigo mais Eu não aguento mais isso O que vai ser da minha vida? Me ajude Clame E eu tenho certeza Que ele vai te responder Muitas vezes As respostas de Deus Não vem no nosso tempo Mas pode ter certeza Que Deus não se esquece Não te abandona E no tempo certo Ele vai agir em seu favor Se tão somente Você crê em Jesus Colocar Jesus Como prioridade Na sua vida Você não será frustrado Porque Jesus Não abandona ninguém Então em nome de Jesus Cristo Senhor Eu quero te pedir Que o Senhor Abençoe cada vida Que nos assiste Nesta tarde Deus Tu conheces o coração As lutas As dificuldades Tudo que cada um tem passado Os homens não podem Ó Deus Solucionar os nossos problemas Muitas vezes O Senhor até usa o homem Mas o poder Vem do Senhor Por isso Nesta hora Eu te peço Que o Senhor Estenda a tua mão de poder Para fazer milagres Na vida de todos aqueles Que estão crendo Na tua palavra Que estão crendo No teu poder Que esta semana Eles possam ver O teu sinal O sinal de um Deus Todo-Poderoso Que não abandona o homem Mas está aqui Para ajudá-lo A levantá-lo A transformar As suas vidas Deus te abençoe Em nome de Jesus Creia E tenha uma semana De vitória Amém Amém Obrigada pastor Tenha uma semana Abençoada também Tá bom Olha A gente vai sair Para o nosso apoio cultural Quando a gente voltar Vamos conversar Com o Perereca Presidente do Projeto Canaã Projeto de Reabilitação Canaã E ainda hoje Tem Edinaldo Moura Um grande irmão Um grande homem de Deus Que vai louvar Aqui pra nós É já já Não sai daí Apoio cultural Qual é o seu sonho? Um eletrodoméstico? Uma moto? Ou um carro zero quilômetro? A Multifácil Compra Premiada Realiza Na Multifácil Compra Premiada Você vai pagando E quando sorteado Você não paga mais nada E recebe o seu bem Totalmente quitado Em menos de 24 horas Só na Multifácil é assim Multifácil Compra Premiada Seu sonho Seu sonho cada vez mais perto Colégio Vera Cristo Colégio Vera Cristo Há 20 anos fazendo educação de boa qualidade O nosso objetivo é fazer seu filho um campeão de sucesso A sua escolha faz o futuro do seu filho Colégio Vera Cristo Da Educação Infantil A terceira série do Ensino Médio Rua Padre Pedro Ribeiro 506 Centro de Juazeiro do Norte Fone 3511 3861 Colégio Vera Cristo Colégio Vera Farmácias Fernandes No dia a dia com você Qualidade em serviço Prazer em atender Farmácias Fernandes O sorriso e a missão Mais saúde em suas mãos Nós cuidamos de você Farmácias Fernandes Aqui no nosso Cariri Prazer em lhe servir Presente em todo momento Farmácias Fernandes Basta um pouquinho de amor Pra sua vida florir Ganhar mais formas e cor Pra ser feliz e sorrir Só na Gigi você vai encontrar Tecidos, cama, mesa, banho e tudo para o seu lar Vestir a vida com mais emoção Vestir a vida com mais emoção Vestir a vida com mais emoção Prime Events Prime Events Formaturas, casamentos, kids, 15 anos e eventos corporativos Mansão Prime com localização privilegiada Um excelente espaço para a realização do seu evento Liane Arraes, o cerimonial do seu evento em boas mãos Acesse www.somosprime.com.br Websoluto.net Desenvolvimento de aplicativos web Desenvolvimento de hot sites Planejamentos Hospedagem de sites E desenvolvimento de sites Websoluto.net Acesse www.websoluto.net Venha para o SEBRAC Centro Brasileiro de Cursos A melhor escola profissionalizante do Brasil Faça sua matrícula no curso de farmácia E ganhe na hora Matrícula grátis 50% de desconto no material didático E parcelamento e sem juros www.sebrac.com.br Mês de julho é mês de férias E a WL Turismo tem vários pacotes pra você aproveitar Confira Aracaju de 19 a 22 de julho Pré das Fontes de 19 a 22 de julho Porto Seguro de 23 a 28 de julho Natal de 25 a 28 de julho Pacotes com pagamentos em até 10 vezes WL Turismo, Rua São Francisco, número 77, Centro Juazeiro do Norte Fone 3512-6021 Acesse o site www.wlturismo.com.br Quando a Norte Lá anunciou a promoção Acredite e é pra valer Nosso preço é real nas três lojas De 10 a 30% de desconto Norte Lá Promoção que é pra valer Três lojas para melhor lhe servir Não cobramos a visita do decorador TV Verde Vale, Canal 13 De volta com o programa Tarde Nossa, viu? Ó, deixa eu lembrar pra você aqui Que a churrascaria do Gugu tem a melhor galinha caipira do Cariri Só na churrascaria do Gugu, não tem outra, viu? É uma delícia, bem caseira, bem gostosa E ainda vem aquele baião de dois acompanhando Aquela macaxeira frita Hum, que delícia O molho pardo também vem, viu? Pois é Galinha caipira do Gugu não tem explicação É uma delícia E você pode saborear Também um delicioso churrasco Se você quiser E pode saborear aí na sua casa É só ligar 3511-8737 3511-8737 Gugu Churrascaria do Gugu Fica ali na Vila Três Marias Após o Sebrae Pertinho da igreja Tá bom? Valtão Meu amigo Carlinhos Que conserta o computador A Consertec, não é isso? Você tem o telefone dele aí, não tem? Que eu queria dizer pra você o seguinte O computador da gente A gente tem que ter maior cuidado Não é? Às vezes a gente entrega pra uma pessoa Que a gente não conhece Eu não tô dizendo que existe muito Mas existe muita gente que Mexe, deixa pra lá Demora a entregar Entendeu? Mas esse daí Eu assino embaixo Porque eu conheço de perto Hiper-honesto Se tiver problema ele diz Se não tiver ele diz também Até a visita dele Você não paga absolutamente nada O nome dele é Carlos E o telefone dele Tá aí na sua telinha Eu vou dar o oi 8863-0009 8863-0009 Fale com Carlinhos Aí pra você fazer Formatar O que você estiver precisando aí No seu computador Tá bom? Fale com meu amigo Carlos E você tem aí também Meu querido Valtão Telefone da Massoterapeuta Não tem? A minha amiga Cícera É que vem aí um curso A Cícera do Centro de Massoterapia E o Flávio da Viver Bem Estão realizando um curso De drenagem linfática Aí você Maiores informações Você pode ligar O telefone Tá na sua tela 8817-5874 8817-5874 Bom, ele já está aqui do meu lado Perereca Parabéns atrasado, né? Porque de qualquer maneira Foi ontem o aniversário dele Dia 29 28 Mas você estava onde mesmo ontem? Eu estava na Missa do Vaqueiro Eu e o último fundador vivo Pedro Bandeira E aí? Diz que é linda a Missa Foi de umas Missas mais bonitas Que eu já assisti Tem que ser rito em Pernambuco Tem que ser rito No meio do deserto Coisa mais linda do mundo Dos vaqueiros, tudo de gibão Muito bonita E quem celebrou? O padre que estava lá Eu não sei o nome do padre Mas o padre Pereira Do Celasiana estava lá também Estava lá também O padre Pereira Eita coisa boa Me diga uma coisa E como é que é assim? A Missa Eles tocam Tem sonfona Tem sonfona Tem os aboiadores Tem os poetas Que inclusive Pedro Bandeira Tem umas poesias muito bonitas lá Quero até mandar um abraço Para o senhor, seu Pedro Um abração mesmo Todo ano a gente está junto Pedro Bandeira Grande poeta Grande guerreiro Tem um programa também Aqui na TV Verde Vale Eu sou admiradora do Pedro O Pedro Com os problemas que ele tem Com certeza Se fosse outro Estaria no fundo de uma rede Com a boca escancarada Cheia de dentro Esperando a morte chegar Mas Pedro Bandeira é forte Pedro Bandeira é um exemplo De que idade Não significa absolutamente nada Porque ele está na luta Na labuta É um guerreiro E é um grande poeta É um grande orgulho aqui nosso É um poeta e compositor também E ele estava lá e deu um show Deu um show do nada Muito bonito Eita coisa boa Tinha muitas atrações Tinha o Aquele Vicente Neres Estava lá também Muita gente mesmo Muita gente aqui do Juazeiro Ontem você Dito no seu aniversário Você não estava lá Na ONG Mas nós estivemos lá O pastor Gabriel esteve lá Você ouviu ele falando E foi uma bênção Como é que está o nosso projeto? Na sua opinião Tem evoluído? Oi Maria Na minha opinião Cada dia que passa Está melhorando E o que mais eu me admiro É dos alunos Os meninos que estão lá Estão com vontade De voltar para a sociedade Para o seu e da sua família E isso é o que mais me alegra Não importa o resto O que importa é eles A nossa prioridade lá Você sabe é eles É verdade Eu quero até mandar um abraço Para todos eles lá E muito obrigado Hoje eles cantaram Parabéns para mim lá hoje Já cantaram os parabéns Muito obrigado a todos vocês E tem Que nem o pastor falou Que o pastor Gabriel falou Eles são capazes de tudo Lá nós tem um compositor Eu cheguei lá E ele estava fazendo uma música O Moisés Não Moisés não É Isael Ele estava fazendo uma música Música linda Que eu quero até que você Se tem hora você dê uma lindazinha Nela aqui no programa É Uma música para Jesus Olha a coisa boa Aí você vê Aí tem outros lá Tem uns pintores Tem uns predeiros Hoje chegou meu tio Também do Exu Também que está lá agora com nós Está entendendo É muita gente Todos são inteligentes Aliás eu queria agradecer O comportamento dos alunos ontem Foi exemplar Fiquei muito feliz Ficaram quietinhos Ouvindo a palavra Todos sentados Depois do caldo O caldo estava bom Para sentar lá Não estava Obrigado Francisco Francisco foi quem Foi o substituto do caldo Mas ficou bom mesmo o caldo Estava delícia E agradecer também As pessoas que estão Nos ajudando lá Com a palavra de Deus Marlete Que é o pastor Que é o Raizinho É o Raizinho Ele deu Bíblia A todo mundo lá Já deu quando? Deu Só que voltou para o novato E esse menino É um menino que está desempenhando É um jovem Você não conhece ele não É um jovem Que ele vai lá Todas as terras Toda quinta Ele vai pregar lá Com o maior amor do mundo Ele lá levanta aqueles meninos Os meninos Tudo gostam dele Como gostam do pastor Gabriel também E agradecer também A uma senhora Que são vizinhos nossos lá Que elas também Nas sextas-feiras Vão pregar a palavra de Deus lá Coisa boa Agradecer a todas as pessoas A você principalmente A Socorro Está aqui com nós O Sargento Reginaldo Nosso anjo da enfermagem É o Sargento Reginaldo Que é nosso tesoureiro Verdade A Selma também O Júnior É verdade Meu amor Meu querido irmão Edinaldo Já chegou Você Veja aí com ele Para você levar ali a música Lá para o Viu? Receba ele aí Tá bom? Daqui a pouco tem Edinaldo Moura Grande filho de Deus Grande homem de Deus Um abençoado Essa frase é dele A benção é grande Já aparece com ele Inclusive Vou aproveitar a presença Do presidente Perereca A gente vai falar com o Edinaldo Para Edinaldo escolher um dia Na semana Para ir lá Visitar e pregar E levar a palavra de Deus Para os nossos alunos Eu sei que ele não vai Recusar Porque tanto ele Como a santa esposa dele Também Pregam a palavra de Deus Porque que nem o pastor Falou Marlene Se não tiver Jesus Cristo Nada é feito Nenhum se salva Lá não é o remédio que cura É a fé E é Jesus Cristo que cura O foco é Jesus Cristo Tá entendendo? Vamos fazer o seguinte Você é muito querido Por aqueles meninos Ah, mas eu também amo todos eles Eu sempre digo Eu tenho quatro filhos Aí tenho mais Cinquenta e tantos lá Eu já sou mãe também Viu? Ah, me sinto Eu assim Como tem uns que tem idade De ser meu filho Tem outros que tem idade De ser meu pai Quer dizer que lá eles são Meus irmãos Meus amigos Meu filho Meu pai É verdade Então Tem um recado especial Deles para você Viu? Muito bem É Uma homenagem Que eles pediram Para fazer feita Para você No seu aniversário Então eles me enganaram Vamos ver aí, Valdão Falta aí Você meu amigo de fé Meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos E tantas jornadas Cabeça de homem Mas o coração de menino Aquele que está do meu lado Em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas Meu bom companheiro Você tantas vezes provou Que é um grande guerreiro O seu coração É uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo Todas todas as incertas As vezes em certos momentos Difíceis da vida Em que precisamos de alguém Pra ajudar na saída A sua palavra de força De fé e de carinho Me dá a certeza De que eu nunca estive sozinho Você, meu amigo Você, meu amigo de fé Meu irmão, camarada Sorriso e abraço festivo Da minha chegada Você que me diz as verdades Com frases abertas Amigo, você é o mais certo Das horas incertas Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Pronto Simples, porém verdadeira Muito obrigado Eu recebi uma ligação Mas essa aqui Essa homenagem Foi a primeira mesmo Muito obrigado Meus irmãos Meus filhos Meus pais Que tem uns que têm De ser pai da gente E eu só peço Que vocês sejam fortes E quero ter orgulho de vocês Eu quero um dia Daqui um ano Dois ou três Eu quero me encontrar Com cada um de vocês E quero ver vocês No emprego Ou no comércio Que tem uns lá Que é comerciante Por causa Dessa desgraça Dessa droga Acabou com o comércio Mas eu quero que todos vocês Um dia eu encontre vocês Na rua Ou na casa de vocês Vocês me convidem E vocês estejam todos fortes E pra mim É o meu maior pagamento Do mundo Não tem dinheiro no mundo Que vai me pagar Essa felicidade minha Eu vejo esses meninos Com suas famílias Você sabe que tem uns lá Que tem Tem uma mulher que está grávida Está entendendo Ela descobriu até Que é um menino homem É muito bom A gente vê esses meninos Se recuperando Você sabe como é Que eles chegam lá Tem uns que chegam Nem roupa para vestir Tem Eu acredito Mas Leide Enquanto se eu puder Eu posso pedir Umas coisinhas aqui Pode Os pessoal dizem Que na hora que eu engoli Um esmaléu É agora De pedir Viu gente Eu queria que você As pessoas que estão nos assistindo Que pudesse doar O que vocês puderem doar De alimento Que a gente está precisando Né Marley Marley já sabe Que a dificuldade É muito grande A gente tem conseguido Mas se cada um de vocês Que estão nos assistindo Puder doar Um quilo de arroz Um pacotinho de café Feijão Que hoje nós estamos precisando Feijão hoje lá Mas eu queria só pedir Pedir esse povo Para ajudar nós E também ajudar nós A construir nossa lanchonete Porque quando nós Construir nossa lanchonete Aí vai ficar melhor Né Marley Nós vamos ter uma renda Que vai sair lá de dentro Vai ser revestida Em prol do projeto É Todo lucro É depositado E nós vamos provar No seu programa É verdade Não tenho dúvida Não tenho Olha Não se preocupe Que nada vai pro meu bolso A gente Eu tenho certeza Pode ter certeza Que vai dar certo Vai Tem alguns contatos Que a gente está visitando Porque a gente não tem Eu pelo menos Estou procurando um tempo Para visitar os amigos E eu tenho certeza Que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Porque você sabia Eu tenho outra coisa Gente Vem aí também Juazeiro Nós vamos Nós vamos colocar também Marley Da extensão Do projeto Canaá Mulher Porque Já temos Quatro mulheres Esperando Marley Tem uma Está até grávida E ela é usuária De crack Ela tem seis meses De gravidez Mas a barriga É bem pequenininha E como é que essa criança Vai nascer A gente pensa Eu penso Mas tem como Nós ajudar essas pessoas Eu, você Os nossos Télicos Espertador Então Eles podem ajudar nós Como é que ajuda É do ano Gente Pode ter certeza Que nada vai pro meu bolso Nem pro de Marley Não É verdade Vai todos eles Vai ser Vai ser empregado Lá nessa clínica E você sabe Marley Que hoje Muita gente Pensa É na minha família Não tem Não tem Não tem usuário de droga Gente Mas Um dia pode bater na sua porta E hoje O crack Ele está comandando Ele está Destruindo mais do que o câncer Do que a AIDS Pode ter certeza Gente Vamos ajudar Porque olha 100% Eu não digo 90 O sargento Reginaldo O sargento Reginaldo Está aí Para me comprovar isso 100% Do roubo De que tem Assalto assim Normal de celular É por causa do crack É verdade É verdade Meu querido Eu queria registrar aqui A presença de Lady Laura Filhinha dele É Lady Laura Nosso anjo da enfermagem Socorro Do Reginaldo Selma E Selma Que vieram aqui Exatamente Só para prestigiar Aqui hoje A gente está com o meu aniversário Edinaldo Moura Por favor Valei meu querido Estou muito feliz De receber esse verdadeiro Homem de Deus Tem um testemunho maravilhoso Que é apaixonado por Jesus Tem programa de rádio Programa de televisão Já apresentou o programa Que eu não sei se ele ainda está apresentando Mas eu acho que não Mas enfim Ele é um filho de Deus maravilhoso Que eu tenho maior admiração E maior respeito Edinaldo Moura E policial também Viu? Quem disse que policial Não pode ser um adorador? Pode Amém Amém Marleide Meu irmão Perereca Somos também combatentes Eu faço trabalho de prevenção às drogas Juntamente com o PROERD Verdade Junto com o Rondo do Quarteirão Pelo CPCOM Comando Polícia Comunitária Da Polícia Militar E também comunicamos Na Rádio Tempo Vamos fazer 10 anos De programa gospel Programa líquido Em janeiro Até então Que eu saiba É o primeiro programa evangélico Da Rádio Tempo Verdade E em nome de Jesus Dia 4 de janeiro Vamos fazer 10 anos E trabalhando também Com a prevenção às drogas Com a nova polícia E colaborando também Levando a mensagem da prevenção do bem Onde a gente previne Os nossos irmãos aí Estão tratando Estão cuidando Medicando Aquelas pessoas Que não atentaram Para a prevenção E estão aí Sendo medicadas Tentando salvar A gente pode contar com você Para ir visitar Com certeza Com certeza Estamos aí em parceria Quero estar junto Com o Perereca Estivemos aí Inclusive Estamos aguardando Já fui lá duas vezes Chegar recado Estamos aguardando Aquela benção O retorno àquela benção Foi protocolado Vamos esperar aí Ver o que é que acontece Mas contem conosco Nossa experiência Vai estar colaborando lá Tanto na mensagem De combate às drogas Como também no evangelismo Em nome de Jesus Muito bom É porque é o primeiro É o mais Se não tiver a palavra de Deus Nada é feio É verdade Olha o Edinaldo Além de comunicador Adorador Pregador Também canta Louva ao Senhor Olha que coisa linda E eu estou assim Ansiosa para ver ele cantar Vamos conferir Vamos ver aqui Primeira mão Primeira vez cantando Numa TV A minha música As músicas que a gente tem Fizemos aqui Durante um ano Em dois meses O Conexão Gosto A minha bênção vai chegar Eu creio A minha bênção vai chegar Eu creio Deus fez uma promessa Minha Ele é fiel Para cumprir A minha bênção Vai chegar A minha bênção vai chegar, eu creio A minha bênção vai chegar, eu creio Deus fez uma promessa minha, Ele é fiel para cumprir A minha bênção vai chegar Eu quero ver um crente quando tá na prova Dobra o joelho e ora, clamando ao Senhor Conta pra ele quais são os seus problemas Vai falando o seu dilema, tá vivendo um horror E lá de cima Jesus fica registrando pro seu filho Fico olhando cada pedido e ele anota E lá do céu meu Deus está sorrindo Pois a bênção está vindo, já decretou a vitória Amém? A minha bênção vai chegar, eu creio A minha bênção vai chegar, eu creio Deus fez uma promessa minha, Ele é fiel para cumprir A minha bênção vai chegar A minha bênção vai chegar, eu creio A minha bênção vai chegar, eu creio Deus fez uma promessa minha, Ele é fiel para cumprir A minha bênção vai chegar Chegando a bênção o crente fica feliz E no momento Ele diz a descendo ao Senhor Eu te agradeço de todo o coração Pois ouviu minha oração, atendeu o meu clamor Quero cantar para todo mundo que se hoje estou aqui Acreditei na minha vitória Quando Jesus está no controle do barco Não fica ninguém fraco, é por isso que eu dou glória Amém? A minha bênção vai chegar, eu creio A minha bênção vai chegar, eu creio Deus fez uma promessa minha, Ele é fiel para cumprir A minha bênção vai chegar Canta você também A minha bênção vai chegar, eu creio Deus fez uma promessa minha, Ele é fiel para cumprir A minha bênção vai chegar, eu creio Deus fez uma promessa minha, Ele é fiel para cumprir A minha bênção vai chegar, eu creio A minha bênção vai chegar, eu creio Deus fez uma promessa minha, Ele é fiel para cumprir A minha bênção vai chegar, olha só Eu quero ver um crente quando está na prova, dobra a olho, Ele olha, clamando ao Senhor Contar para Ele quais são os seus problemas, vai falando o seu dilema, está vivendo um horror E lá de cima Jesus fica registrando, para o seu filho fica olhando, cada pedido Ele anota E lá do céu, meu Deus está sorrindo, pois a bênção está vindo, já decretou a vitória Para você também, meu irmão Ô glória, a minha bênção A minha bênção vai chegar, eu creio Deus fez uma promessa minha, Ele é fiel para cumprir A minha bênção vai chegar Chegando a bênção o crente fica feliz E no momento ele diz agradecendo ao Senhor Eu te agradeço de todo o coração Pois ouviu minha oração, atendeu meu clamor Quero cantar para todo mundo ouvir Se hoje estou aqui acreditei na minha vitória Quando Jesus está no controle do barco Não fica ninguém fraco, é por isso que eu dou glória Aleluia! A minha bênção vai chegar Eu creio, a minha bênção vai chegar Eu creio, Deus fez uma promessa minha Ele é fiel para cumprir A minha bênção vai chegar E a sua vai chegar também em nome de Jesus, meu irmão Basta você crer, crame por ele Seja fiel, examine as escrituras Fale com ele, com o papai do céu Porque ele conhece a sua vida É, a minha bênção vai chegar Porque a minha bênção vai chegar A minha bênção Olha só Ele está aí ouvindo o teu clamor Já falou com ele hoje Então fale, meu irmão Porque a bênção vai chegar Agora tem que ser fiel Tente examinar as escrituras Conhecereis a verdade A verdade vos libertará É isso mesmo, meu irmão Minha irmã Você aí não importa a religião O importante é conhecer O que Deus tem para você Ele deixou a Bíblia sagrada Faça você crer, tá bom? Porque a bênção vai chegar Oh, Glória Muito bem É um negócio bonito E olha só aí essas músicas que Deus me deu no momento de prova Aí veio direto do trono, viu? É, aí a gente fez Veio um anjo, pegou na sua mão, pegou a caneta Não, eu não sei fazer nada É o Espírito Santo de Deus É, o anjo desceu, pegou na sua mão, pegou a caneta e escreva, meu filho Vai só escrevendo É lindo Muito lindo, parabéns Eu tenho outras músicas também, quem está aí no projeto Quantos louvores de sua autoridade você trouxe para cantar hoje? Eu tenho mais outro louvor, mas tem um, não sei se vai dar certo ali São três louvores, né? Tem aí Jesus é bom Que é um tipo um estilo baianozinho Uma louvadeirazinha E também tem um alívio da alma Eu acho que está preparado um alívio da alma Que é um evangelístico, uma mensagem evangelística direcionada Aquelas pessoas que precisam de Jesus Cristo Edinaldo, onde é que você, qual é a sua igreja? Eu sou o diácono da Assembleia de Deus, Templo Central, né? Do pastor Flávio Florentino, aqui na rua Dom Pedro II Nós temos 37 congregações espalhadas por Juazeiro Falando do amor de Cristo E contribuindo com o evangelho do reino de Jesus E com as nossas co-irmãs que estão espalhadas aqui pela região do Cariri E dentro da polícia, dos quartéis, vocês também pregam? Temos lá toda segunda-feira às 19h Lá no pátio, ali do segundo BPM Nós estamos, tem culto lá O Cabo Guimarães, que é pastor Tem o capelão, somos capelães, né? Para estar visitando hospitais Visitando cadeias públicas, presídios E tem o Capelão Carlos, entre outros também E vários pastores e irmãos de outras igrejas Que vão louvar o rei Jesus lá no nosso quartel ali Do segundo batalhão Que coisa linda, tá vendo? Inclusive, eu quero mandar um super abraço aí para o capitão Adail Do tenente Rosendo Os meninos que trabalham ali No quinto BPCOM Que fica dentro do segundo batalhão O quinto batalhão de polícia comunitária Que Deus abençoe o Alisson O Maurício Todos aí, nossos irmãos em Cristo Jesus Você é sargento da polícia hoje? Eu sou sargento, né? Desde no 2004 Esperando em Deus vir a promoção aí para a subtenente Mas tudo é no tempo dele E eu quero ser a soldado de Cristo E dizer que Jesus é bom e a bênção é grande Eita coisa Ó, sargento e Reginaldo Reginaldo e Reginaldo Vamos formar uma dupla aqui, meu irmão A bênção é grande O Reginaldo já está aposentado Ele está quietinho ali Ele já está colhendo o que plantou Deus abençoe Ainda faltam 10 anos ainda para me colher Você é lindo e jovem É verdade Ele é nosso tesoureiro lá da ONG Aí é É a bênção A sua sábia e santa esposa canta também? Paulinha Cristina Sinto, né? Ela era para estar aqui A cantora Tá linda Eu vi a foto de vocês A cantora de verdade lá de casa é ela Tem uma voz linda Ela vai ficar bebendo Ela está assistindo? Eu acho que ela está Paulinha, Paulinha vem cá Ó, eu vou aperrear Você vai vir aqui cantar assim Em nome de Jesus, tá bom? Eu já sei, já me disseram Que você tem uma voz abençoada E eu quero ser aqui Em nome de Jesus Você vem É Ajuda aí, né? Não, eu vou trazê-la Paulinha Beijo no coração Te amo Você e meus três presentes de Deus O Emmanuel, a Evelyn E também o Everton Davi Nosso bebezinho lá de sete meses Eita, coisa de sete meses Da idade do meu É A família está toda assistindo Minha mãe, meu pai Né? Meus irmãos Todo mundo aí Ouvindo aí É tal, gente Que ele, que é de Naldo Moura Um grande comunicador De rádio, de TV Estou aprendendo com você Entre outros aí Trabalha muito bem também Em animação de palco Né? Os maiores eventos gospel Do Cariri Ele tem que estar lá Na linha de frente Então ele é um grande comunicador De verdade E um adorador por excelência Agora, cantor Eu acho bom esse programa Porque esse programa Me surpreende Só me surpreende Você me surpreendeu Eu também não sabia não A gente brinca, né? Pra louvar o Senhor, né? A gente procura a perfeição Pra louvar ele Eu não tenho essa voz toda Mas Deus capacita Não precisa Eu não sou um Ricardinho da vida Que tá aí com certeza assistindo Ricardo, Samuel Todo mundo da Joa Góspel, né? Primeira web rádio Evangelica de Juazeiro Samuel e todos aí Ronaldo, todos Todo mundo comunicando E a nossa rádio Joa Góspel Tá à disposição ainda É, do projeto Canaã Da Caia Pra divulgar Semear Uma benção Uma benção, Rádio Vou conversar com vocês depois, tá bom? Amém Mais um louvor com Edinaldo Moura Ao vivo aqui no programa Vamos lá, hein? A benção é grande Esse estilo agora O seu estilo, o seu programa Você fazia Olha, meu irmão É benção do Rei Jesus Se você tá passando por uma aprovação Eu vou te dizer Vou apresentar uma pessoa pra você agora Ô meu irmão Se está cansado e deprimido Lhe darei a solução Te falarei daquele que vem ao mundo Trazendo a salvação Abdi com o seu trono celestial Ao lado do Senhor Para nascer como uma criança simples Mais cheia de amor É meu Jesus que estou a te falar E lá na cruz morreu pra te salvar Nossos pecados, seu sangue lavou Nos purificou Então agora escute, ó meu irmão Quer ser liberto, abra teu coração O Espírito Santo vai nele habitar De quebrantar Também andei triste e desesperado Sentia muita dor Sem horizonte, coração vazio Carente de amor Quando passava em frente a uma igreja De repente olhei o convite Vinde a mim os cansados e oprimidos Eu vos aliviarei Então aquela mensagem me tocou Foi Jesus que assim me convidou Toda angústia ele repreendeu Me libertou Agora eu sou um homem mais feliz Essa é a vida que eu sempre quis Se acreditar também você será Segue a Jesus Foi desse jeito meu irmão Se você não vier pelo amor Você vai viver pela dor Eu fui pela dor Mas eu encontrei aquela frase Que chamou minha atenção Mas você também Acredite porque Deus está aqui nesse momento Ó meu irmão Se está cansado e deprimido Lhe direi a solução Te falarei Daquele que veio ao mundo Trazendo a salvação A pedi com seu trono celestial Ao lado do Senhor Para nascer como a criança simples Mas cheia de amor É meu Jesus que estou a te falar E lá na cruz E lá na cruz morreu pra te salvar Nossos pecados Seu sangue lavou Nos purificou Então agora escute Ó meu irmão Que esse ele vento abra teu coração O Espírito Santo vai nele habitar Te quebrantar Também andei Triste e desesperado Sentia muita dor Sem horizonte Coração vazio Carente de amor Quando passava em frente a uma igreja De repente olhei Vinde a mim os cansados e oprimidos Eu vos aliviarei É desse jeito que falei Então aquela mensagem me tocou Foi Jesus que assim me convidou Toda angústia ele repreendeu Me libertou Agora eu sou um homem mais feliz Essa é a vida que eu sempre quis Se acreditar também você será Segue a Jesus Segue a Jesus Segue a Jesus Amém A benção é grande É desse jeito que Deus faz O teu cantinho é muito bom Meu cantinho é muito bom Opa A benção é grande É desse jeito que Deus faz Meu Deus que coisa linda Tá vendo? Deus opera milagre Eu cantando Ó como é que eu tô gente Tô arrepiada Deus é maravilhoso Coisa linda você cantando Amém Obrigado Você cantando aí Eu digo ele Não sei porque que ele Porque o Ricardinho é um grande cantor Mas você também fica atrás Amém Olha aí Estamos aqui Não é lindo ele cantar né Deus chama Escolhe pra capacitar né Eis-me aqui Senhor Estou aqui pra fazer a obra dele Só porque você se prontificou Deus te abençoou Amém Eu conheço ele há mais de 20 anos É Eu era um menino Antes de entrar na polícia Mais de 20 anos né Quando ele chegou de São Paulo né Com o trecho da gente lá Mas eu Moramos ali no Romeirão Parabéns meu irmão Olha aí Não pode ser um novo cantor agora É um novo cantor Eu quero até mandar um super abraço aí né Também pro Cícero Henrique do CD Estúdio né Pro Michão aqui sem poder Sem pedir permissão Ele que fez a produção né Os arranjos Eu já escrevi a letra da música Já com a melodia Eu não sei fazer a letra Pra depois vir melodia não Eu a fiz Já vinha com tudo Aí ele ouviu A gente colocou a voz E saiu essa benção aí Perfeito Você só trouxe três Eu vou pra cantar só Não acredito Só três É se tem mais uma Não sei se as outras deu certo É Se tem mais duas Então pronto Tem mais duas Agora não é minha autoria A gente vai interpretar Não tem problema nenhum Mais uma Com a Edinaldo Moura Essa aqui Essa aqui marca o meu coração A gente cantou muito Na família viva E é pra você também Preste atenção no que você está fazendo aí E ouça a voz do Espírito Santo Que te convida todos os dias Eu vou te falar Eu vou te falar de um Deus Que pode resolver os teus problemas Não vai te enriquecer não Mas espiritualmente Vai fazer um novo homem Vou lhe falar de um alguém Pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Uma cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Esse homem está aqui Está abençoando você Perereca Você Marleite Você meu amado Você minha amada Você meu amigo Que acha que está Não tem mais jeito Está desesperado Tirar a vida Pra que não faça isso Pare Em nome de Jesus Eu estou dizendo pra você Que não adianta O problema está batendo a sua porta Mas Jesus também está batendo Abra a porta no seu coração Meu irmão Vou lhe falar Vou lhe falar O mundo melhor O mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar Diz um só Deus Que mudará A sua vida Uma cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar As suas feridas As suas feridas Há um Deus A um Deus Que tudo pode acontecer Pra que Pra que Pra que Solidão Soledão Deixe Jesus Cristo Entrar no seu coração Ouça Nesse momento Pai Visita o meu irmão Meu amigo Que está do outro lado Pai Aleluia Pra que Chorar Sofrer Há um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no seu coração Entrar no seu coração Pra que Solidão Pra que Solidão Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no seu coração Solidão Pra que É desse jeito Marlete Pra que chorar Tem um Deus vivo Que vela por nós Todos os dias Verdade Tem um Deus verdadeiro Que ouve as nossas orações Que mesmo quando a gente Não quer nada com Ele Ele está velando por nós Ele está nos dando Livramento Ele está nos abençoando E todo dia Ele bate Nosso coração O verdadeiro Templo De Jesus Cristo É o nosso corpo A palavra de Deus diz que Nosso corpo é o templo e morada Do Espírito Santo de Deus É Nós nos congregamos Em uma igreja Uma denominação Porém o verdadeiro Templo de Deus Aqui na terra É a nossa vida Nosso coração Nosso corpo Por isso nós temos que Buscar a presença dEle Todos os dias Agradecer Pela dádiva A oportunidade De respirar De estar aqui Falando do amor dEle Ele convidou a gente Pra ir E pregar o seu Santo Evangelho É verdade Enquanto você cantava Aí Adinaldo Conhecendo de perto Os nossos problemas Lá com a nossa onda Nossas dificuldades Nosso deserto Eu perereque Toda equipe E Deus botava no meu coração Pra te dizer ao vivo Que a gente tem que caminhar E esperar nele Que tudo vai dar certo Vamos bem devagarinho Sem pressa Deus é bom No tempo Deus é bom Ele vai chegar com providência E aquele projeto Está no coração de Deus Viu? Dei o recado Receba em nome de Jesus Perereque Deus que usa Deus usa O que Ele quer Como Ele quer Na hora que Ele quer Pra falar Nosso coração Ele fala Verdade Meu querido Adinaldo Moura Estou tão feliz Por você estar aqui Muito feliz Eu estou muito feliz Quero agradecer Pela oportunidade Compartilhar Desse momento Onde você dedica Que Deus abençoe a sua vida Amém Está certo Essa segunda-feira Sexta-feira Agora na segunda-feira Você dedica Para louvar e exaltar O nome desse Deus O nome desse Deus vivo Então que Deus possa te usar mais Que Ele possa falar contigo Que Ele possa falar contigo Nas madrugadas Ele acordar na madrugada Você lá Dobre o joelho Eis-me aqui Senhor Fala aqui Estou te ouvindo Fala que o teu servo ouve E Ele vai te inclinar Para muitas coisas É E Como a gente sempre disse A gente muita vez Meu irmão Querido Carinhosamente conhecemos Doquinha A gente muitas vezes A gente pede a Deus Espera em Deus Mas quer dar o jeitinho brasileiro Às vezes a gente quebra a cara Eu já digo isso Porque eu sou o perito nisso Meu Deus Manda a benção Manda a benção Manda a benção A benção é grande Mas eu quero dar o meu jeitinho E Deus fala Sou eu quem cuido de você E é Ele quem cuido de você Do perereca Lá da ONG Né E Você vai ver Brevemente Grandes testemunhos Que aquele projeto vai dar Em nome de Jesus E muitos serão Enaltecidos aí Através de Deus O nome de Deus Vai ser glorificado Por grandes homens E mulheres também Vai sair desse projeto No nome de Jesus Estão vindo aí Né meus alunos Nossos alunos aí Ó deixa eu dar um recadinho Aqui da Multifácil Lembrar que a Multifácil Compra premiada Você vai pagando Quando o seu número sai Você não paga mais nada E o melhor Você recebe seu bem quitado É menos de 24 horas Multifácil Compra premiada Seu sonho Cada vez mais perto Qual é o seu sonho? Um eletrodoméstico? Uma moto? Ou um carro zero quilômetro? A Multifácil Compra premiada Realiza Na Multifácil Compra premiada Você vai pagando E quando sorteado Você não paga mais nada E recebe o seu bem totalmente quitado Em menos de 24 horas Só na Multifácil É assim Multifácil Compra premiada Seu sonho Cada vez mais perto Muito bom E agora eu quero mostrar pra você A moto que faltava É Você que é motociclista Tá com a moto velha Quer trocar uma moto nova Chegou a sua vez A vereda Tá com a promoção maravilhosa Com a YBRK1 Olha só A entrada é 690 E as parcelas leves E as parcelas leves De 191 reais Olha ela aí Na sua telinha Tá bom? Você quer trocar sua moto nova Por uma velha Chegou a hora Vai na vereda Vereda Sua concessionária Yamaha No Cariri Você vê Mas que é Fiat É do mesmo grupo Dá no mesmo Cadê o telefone da vereda Não tem não Meus amores do rádio Os amores do rádio É o novo Hein Valtão? Cadê meu amor Os telefones aí da vereda Vereda em Juazeiro Vereda também em Crato Olha aí Juazeiro é 3102 3450 E em Crato é 3511 1200 Falar de coisa séria Falar da faculdade Leão Sampaio Um abraço pro meu amigo Professor Luiz Geraldo Professor Jaime E toda a família Da faculdade Leão Sampaio Porque assim A faculdade Leão Sampaio Ela é Sua parceira Nas grandes Nas suas melhores conquistas Viu? Nos seus melhores E maiores momentos É a faculdade Leão Sampaio Muito bem Faculdade Leão Sampaio Porque futuro É coisa séria E o Paulo da Macaxeira Hein gente? Tava até aqui olhando Esse panfleto aqui Que o Paulo da Macaxeira Agora tá no Crato Olha que coisa boa Eita Os cratenses estão de parabéns Porque as delícias Do Paulo da Macaxeira Agora na cidade Do Crato Que fica ali na rua Campo Sales 1100 No bairro São Miguel Telefone pra você ligar É o 88740404 Agora em Juazeiro Tem o self-service Do Paulo da Macaxeira Um diferencial Não é no peso Você pode é comer Que vai pagar um precinho só Tem que comer um pouquinho Né? Mas quem come muito Vai lá viu Jair Vai lá meu filho Mas cuidado Pra não quebrar o Paulo Viu? Paulo da Macaxeira Self-service Na rua São Pedro Abaixo da linha ferro Vou aí fazer uma visita Tá bom meu querido? E tenha pronto entrega Volta aí Pra botar o telefone dele Que eu esqueci Telefone do Paulo da Macaxeira Meus amores Olha aí 3571-5601 É o telefone do Paulo da Macaxeira Pronta entrega E a cajuína São Geraldo É o melhor refrigerante do Brasil Todo mundo já sabe né? Não é verdade? Ela é deliciosa E agora ela tá charmosa Porque ela tá na latinha Cajuína São Geraldo No sabor de caju Cola Laranja E uva E ainda tem água mineral São Geraldo Direto da fonte Padre Cícero Produto São Geraldo O tempo todo Com você Quem vai mostrar esse cartaz pra mim? Quem é? É tu né bebê? Eu mostro aqui 6, 7 e 8 de setembro Primeiro congresso De intercessão E adoração Profética Do Cariri Opa Rompendo os céus do sertão Participação em todo o congresso Manhãs e noites Inscrições 60 reais Até 31 de julho Até depois de amanhã né? E 75 a partir de 1º de agosto Eita Só que eu conheço aqui Tem Cris Duran Pastor Antônio Cirilo Uma bênção E o Cris Duran Ana Nóbrega Anívia Soares Muito boa Por sinal Uma verdadeira E a banda Graça Muita gente boa viu? Então Deixa eu ver aqui Tem um telefone Locais de inscrições Livrarias Evangélicas do Crato E Juazeiro em todas Inclusive na Saça Né meu irmão? Na Saça tem Tem? Óticas e Nínges Juazeiro e Guatu Quem é que você vai trazer aqui no programa? Diga aí Cris Duran O Nívia Soares Você vai ter acesso a todos lá O pastor Gilberto Gil Inclusive um super abraço O pastor Gilberto Gil Onde é que vai ser o local? Lá no Boulevard No Boulevard Sexta de manhã Sexta noite Sábado pela manhã Sábado à noite E no domingo pela manhã As noites especiais Da sexta e do sábado Primeira noite Pastor Antônio Cirilo Que ele canta Poderoso Deus Muito bom Cris Duran Tem aí na outra noite Nívia Soares E Ana Nóbrega Que é do dia do trono Vai ser benço Olha Deus abriu as portas Para abençoar Juazeiro Região do Cariri Agora dia 10 Vai ter Armando Filho Pastor Jessé Gomes Na inauguração Assembleia de Deus Canaã Na Elton Gomes No dia 9 10 e 11 Tem Cris Duran Aniversário da Mensagem de Fé Dia 10 de agosto Tem André Valadão Em Assaré É benço Vai ter Lauriete Também em Guatu Vai ser benço Deus abriu as portas Em setembro 6, 7 e 8 Né Com esse evento aí E temos aí Estamos preparando Grande Festival de Música Primeira Mostra Prêmio da Música Gospel Ceará Nordeste Tá bom Eita coisa boa Dessa benço aí Ah, eu tô muito feliz Eu quero ser parceira De tudo isso aí Em nome de Jesus Eu não Nós aqui do programa Nós aqui Manda ele mandar uma mensagem Para a Vila Três Marias Uma mensagem para a Vila Três Marias Ah, muito bem Povo Santo aí Da Vila Três Marias Eu quero dizer para você Que não importa As consequências As adversidades Da vida Eu quero dizer para vocês Que há um Deus verdadeiro Olhando para vocês Mesmo antes de você pedir Para a gente mandar uma mensagem Deus já sabe O desejo do seu coração A sua necessidade E receba a sua benção Em nome de Jesus Tá bom? Que Deus abençoe Todos os nossos Ouvintes do Conexão Gospel E todos, né Nossos irmãos aí Em nome de Jesus Ah, meu Deus O tempo é tão pequeno Talvez a gente sabe como é Mas você vai voltar Vai trazer Paulinha Em nome de Jesus É isso mesmo Perereca Um beijo Feliz aniversário Muito obrigado E que Deus continue Te abençoando Te iluminando E conservando Esse coração De pai Que você tem aí dentro Cuidando daqueles meninos Com tanto amor Com tanto desprendimento Sem ganhar nada Com isso Pelo contrário Não tá ganhando dinheiro Mas tá ganhando Tá ganhando sabe o que? Que você tá ganhando ponto Lá em cima Com o papai do céu Que pague aqueles meninos É verdade Um abraço pra eles lá Gente E eu daqui a pouco Tô aí com eles aí E que Jesus Cristo Permaneça Em cada coração De cada menino desse lado Amém Edinaldo Eu só tenho que agradecer Deixa eu agradecer aqui A coméia gente Que me veste no dia a dia A marca que eu visto É coméia MD Gusta e 4R Folhados E Casa Bonita Decorações Deus é bom Amanhã Terça-feira A gente se encontra Vou estar aqui Duas da tarde Só esperando você Tá bom? Edinaldo Deus te abençoe Abençoe teu ministério Amém Você cante mais Pra Jesus Tem uma lembrancinha Pra você ali Que depois eu te trago em off Pra lá em cima Tá bom? Tá bom meu querido O povo de Deus é assim O povo de Deus adora abençoar Gosto demais de abençoar E eu adoro ser abençoada Pode ter certeza Amém Um beijo no teu coração Leve um beijo Muita paz Muita saúde pra Paulinha Que ela se recupera da gripe Amém Deus abençoe E eu diga ela Que eu vou esperar vocês aqui Ela vai vir novamente Em nome de Jesus E eu agradeço a oportunidade E desejo a paz do Senhor Jesus Pra todo o povo de Deus Que está ouvindo E vendo Essa mulher abençoada aqui No Tarde é Nossa Deus abençoe Cerrando o programa E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Oh, dai-me forças pra continuar Guardando a promessas Guardando a promessa em oração E meu Deus E meu Deus está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti Assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz É desse jeito, meu irmão Oh, Deus Teu grande amor não cessa Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Tão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme, oh Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti Assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Óculos de sol Armações Feminino Masculino Keeper Cesar Cielo Keeper Cesar Cielo Farmácias Farmácias Fernandes Farmácias Fernandes O sorriso e a missão Mais saúde em suas mãos Nós cuidamos de você Farmácias Fernandes Aqui no nosso cariri Prazer em lhe servir Presente em todo momento Farmácias Fernandes E aí, gata, vamos almoçar lá em casa hoje? Bora! Qual é o menu? Marroia menu! É o arrozinho com feijão, com macarrão, com a paçalquinha e frango Frango? Isso mesmo, gata, frango! E com o Brasil, frango aonde? Lá no açougue de Chico Barf de Bode Me leve, meu filho! Eu sou uma moça de família Só como o frango da frangolândia galeteria, tem? Arriego, agarro! E joias e toques! Frangão! É só na frangolândia galeteria! É frangão na brasa! Ou na supermáquina! A famosa cerveja de cachorro! E o bichão ainda vem com farofa, vinagrede e uma cebolinha assada! E lá também tem! Paião! Linguisa Toscana! Macaqueira cozida! Amataí o telegaletão! 3511-0444 Pedidos! 3511-0444 Ou www.frangolândia.com Frangolândia galeteria O frango nosso de cada dia! Basta um pouquinho de amor Pra sua vida florir Ganhar mais formas e cor Pra ser feliz e sorrir Só na Gigi você vai encontrar Tecidos, cama, mesa, banho e tudo para o seu lar Veste a vida com mais emoção Digitecidos A loja do nosso coração A loja do nosso coração Tchau! 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 Tchau!